Quem é isso aí? Esse, 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 esse tambor, swingado, que faz geral, ebrasar Que faz geral, ebrasar Olha o ombrinho, olha o ombrinho, olha o ombrinho, pra lá e pra cá Olha o hombrinho, olha o hombrinho, olha o hombrinho pra lá e pra cá Olha o hambrin, olha o hambrin, olha o hambrin pra lá e pra cá O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o hambrin, olha o hambrin, olha o hambrin pra lá e pra cá Esse tambor suingado que faz geral embrasar Olha o hambrin, olha o hambrin, olha o hambrin pra lá e pra cá Olha o hambrin, olha o hambrin, é o bicho Foda ele! Esse tambor suingado que faz geral embrasar Esse tambor suingado que faz geral embrasado Olha o hombrinho, olha o hombrinho, olha o hombrinho pra lá e pra cá Olha o ombreim, olha o ombreim, olha o ombreim pra lá e pra cá Que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o ambrei, olha o ambrei, olha o ambrei pra lá e pra cá Esse tambor suingado que faz geral embrasar Olha o ambrei, olha o ambrei, olha o ambrei pra lá e pra cá Olha o ambrei, olha o ambrei, é o bicho Sai, sai, sai que é mais uma pedra que eu não ia me crescer É mais uma pedra que eu não tinha um cheque E o senhor é a filhada porra E aí, sai, 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 sai E aí, sai, 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 sai